Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui numa tarde ensolarada, aqui eu mostrando aqui para vocês o brejão aqui, uma tarde, uma tarde bonita, olha o sol como está rachando, rapaz, estamos na saga do ouro aqui, mas está difícil de encontrar esse esterco, meu Deus do céu, só breja, aqui, olha o brejão aqui embaixo, meu Deus do céu, está difícil, esse ouro, está de ouro mesmo, aí eu voltei de novo naquela casa onde viveu meu amigo Bigurril, olha os pés de manga, ele não saia de cima aqui, Bigurril, aí voltei, vou mostrar para vocês aqui direitos a casa, que não ficou bem claro, rapaz, está difícil de encontrar esse esterco, é muito mato para pouco esterco, está perdido aqui no meio, olha só, uma casa onde viveu muitos anos aqui meu amigo Bigurril, está vendo, está vendo? Olha só, vou mostrar para vocês aqui o cerradinho aqui, onde fica um taboal, está vendo? Fica a próxima rodovia Dom Pedro, está vendo? vocês estão vendo, vocês estão vendo esse carro, está salado do outro lado? Olha só, olha só, olha só, olha aqui, olha lá, já deixa seu like, seu comentário, olha só, 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 olha só Amém. Essa casa ela tem um, dois, três, quatro cômodos. Agora percebi ali era dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Muita, muita. Estou filmando ela do lado de fora para vocês verem. A casinha abandonada no meio do pasto. A casinha abandonada no meio do nada. Olha só. Criou até a árvore dentro da casa. Pode vir em volta, sou pasto. Não achei esse aqui. Infelizmente está difícil. Mas não tem problema não. Olha o bambuzal aqui. Aqui é onde eu tirei o bambu para fazer arapuca. Está vendo? Uma sombra, uma sombra bonita aqui. Muito boa essa sombra aqui. A paisagem aqui é grande. As florinhas no meio do brejo. Até mais pessoal. Fique com Deus. Fique com essa vicinha. Deixe seu like, seu comentário. Ok? Seja que não é inscrito. Se inscreva no canal que nós temos mais. E mais ainda coisas boas para mandar aí para vocês. Quente. Fique com Deus a todos. E até o próximo vídeo.